Galera, oi galera, mais um canal, por eu falar dessa vez galera, trazendo pra vocês, mais um vídeo de Roblox, junto com alguém galera, e eu tinha o meu papai galerinha levado com a amiga, mas galerinha, o único problema, eu não to andando, eu não to andando galera, meu boneco tá andando sozinho, ó. Galerinha, olha isso mano, galera, eu vou te mostrar, que o meu boneco tá, que vocês estão olhando, ó, o meu dedinho tá aqui, ó, ó, ele tá andando sozinho galera, eu acho que vocês vão tirar, né, vamos, eu já volto galera, tá. E aí 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 Todo mundo, eu sou quem, eu... Ah, tudo maluco! Na cama do cã! Tudo maluco! Na cama do cã! A lama do cã ali, olha A lama do cã ali assim, olha Diz pra me prender uma pessoa Que tá... Que tá desatado Nossa, que galera Diga um galerão Que tá com ele Caraca, caraca Que que ele? Caraca, mano Foi uma milhão Vou colocar um chefe Toma Aí Antes que ele levanta Ele ta desmaiado Mas antes que ele acorde Para Para fugir de mim Pronto Pronto Aqui É galera Eu to fofo O cara já vai morrer Entendi galera Ele saiu do jogo Tem só uma pessoa Ele saiu do jogo Ele saiu do jogo Tem só uma pessoa Tem só uma pessoa Pronto galera E aí e aí é um cheiro que você e aí 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 é difícil procurar certo procurando ele aqui mas ele tá muito difícil para procurar mas eu tô tentando procurar ele vamos lá você tá chocado eu já achei a faída certo aqui então galera eu tô dando muita gente aqui mas tá bem agora para você e para vocês vezes aí muito legal para você e aí se inscreva no canal deixa um like deixa um like deixa um like deixa um like eu já volto eu já volto eu não achei mas que vocês gostaram joinha e tchau galera fui